O aplicativo oficial do governo de Minas Gerais, o MG App, disponibilizou para a população a funcionalidade de emissão de segunda via de certidões de nascimento, casamento e óbito. Os documentos podem ser solicitados sem a necessidade de comparecimento presencial aos cartórios. É preciso incluir os dados pessoais das certidões no formulário dentro do aplicativo. Após o cidadão fazer o pedido, a solicitação é encaminhada ao cartório para aprovação do pedido. No próprio aplicativo é gerado o boleto para pagamento da taxa. A certidão pode ser retirada no cartório ou o cidadão pode receber o documento por correio. O aplicativo do governo de Minas está disponível para celulares com sistemas Android e iOS. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Transcrição e Legendas Pedro Negri